Salve Maria galera. Galera quero agradecer a vocês, vou finalizar aqui e espero que vocês tenham gostado dos vídeos, são muitos caminhões, muitos detalhes, não dá para você ficar comentando, é um a um, é muita coisa, mas eu agradeço a vocês todos aí, e salud, salud, salud. Olá, italiano, não sei. Seu pai? Seu pai? Seu pai? Seu pai? Olha só galera, muito caminhão, galera, vem a câmera, todo mundo quer que filma um pouquinho, quer que apareça um pouquinho, agradeço a vocês tudo aí, que curtiram, e espero que vocês tenham gostado aí, pode ter certeza foi feito com muito carinho esses vídeos aí, para a galera aí, beleza? Olha só, caminhãozão bonito aqui, vou fechar com essa maquinona aqui ó, top das galáxias. Valeu galera, até mais. Olha só, que capricho, são um 510, ó, latos, vou até virar ele aqui, mostrar mesmo assim. Olha só, top hein, top, ia ter muita fila para andar aqui hein, tô fudido. Tem que dar umas balançadas aí mãe, vamos tentar estabilizar o máximo que puder. O meu gimbal quebrou, ó, com as mercedão. Com as mercedão. Tem que ir na bola russa aí, no? Não, não é? Pro Tem, tá bom? Muito bom! Obrigado 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 Quanto mais caminhos você mostra Mais Mais aparece Bom nome, o Gepo Filme lá Você vai? Obrigado E aí, estão cansados já? Aí galera Vamos lá, mais um pouquinho aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito caminhos Olha essa tatuagem Que legal Vamos lá Tá bom? Brasil Até daqui a pouquinho Até daqui a pouquinho Tem um pouquinho Vamos lá Vamos lá